Me dá uma dica, qual celular comprar, qual Xiaomi que eu compro, eu tô afim de meu primeiro Xiaomi, qual Xiaomi que eu compro agora? Sabe qual celular que você vai comprar agora meu querido? Nenhum, e eu vou te explicar porquê, toca a vinheta! E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o senhor do canal CJ Porto Tech, eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre a MIUI, mas esse vídeo eu tô gravando direto depois do outro aqui, porque a ideia veio na cabeça agora, tá? Bom, o que que acontece? Nós estamos passando por uma crise, tanto sanitária quanto econômica, isso é fato, tá todo mundo vendo isso, o que me deixa muito triste, principalmente aqui no Brasil, é o total despreparo de todo mundo pra qualquer coisa, né? Tem gente aí que mata a pau no WhatsApp, no Instagram, mas não sabe formatar um texto de Word, e agora ele tá passando uma vida pra ter aula online, mas deixa quieto, vamos deixar isso aí pra outra conversa, né? Vamos deixar isso aí pra outro vídeo, se eu tiver cabeça pra fazer. Bom, perguntas recorrentes, a Xiaomi tá lançando um celular atrás do outro, você tá vendo que saiu agora aí o Redmi 10X Pro, Redmi X10 Pro, 10X, sei lá, lindo, ó, lindo, maravilhoso, tela AMOLED, configurações totas, com celular, bacana, bonito, a Xiaomi lançou o Redmi 9S um dia desse, e eles estão saindo muito caros, duas, por dois motivos principais, uma alta do dólar, o dólar ainda tá alta, tá acima de 5, hoje, eu nem sei quanto que tá o dólar hoje, deixa eu ver quanto tá o dólar hoje, O dólar tá 5,30, hoje, eu tô gravando esse vídeo, e a tendência dele é subir mais, nós, nós estamos passando com uma crise de tudo aqui no país, esse ano tá osso, cara, nós estamos passando crise de tudo, nós estamos passando crise econômica, crise governamental e crise sanitária, eu não vou entrar nesse método, porque política não é o foco desse canal, o que que eu tô falando com todo mundo, tá todo mundo lançando smartphone como louco, a LG que não é de lançar smartphone, tá lançando todo dia, tá lançando um, a Samsung tá lançando o mesmo smartphone com nomes diferentes, é, sabe, é, é a 10, a 10S, a 10 não sei o que lá, a 10 não sei o que, a 10 pipoca, Você entendeu, velho? Tá todo mundo aí naquela, nossa, mas tá lançando um celular novo, uh, eu tive um comentário aqui no meu vídeo, que eu achei bem interessante, e eu vou responder esse comentário aqui, de uma forma sarcástica, ou às vezes não, não sei, depende do ponto de vista, o cara tem um Redmi Note 7, ele colocou no comentário assim, eu tenho um Redmi Note 7 há mais ou menos 6 meses, e eu vou trocar ele se eu não atualizar pro Android 10, eu não tô nem aí pra MIUI, se ele não atualizar eu vou comprar um Mi 9, uau, bom gente, deixa eu te explicar uma coisa, você quer atualizar seu celular pro Android 10, seu Redmi Note 7 pro Android 10, é muito simples, desbloqueio o bootloader, tá, primeiro passo, desbloqueio o bootloader, vai lá instalar, achar um .eu, que já tá rodando no Android 10, já deve ter mais ou menos aí uns 3 meses, 4 meses, tá, ou se você não tá nem aí pra MIUI, realmente, você não tá nem aí pra MIUI, instalar o Pixel Experience, que é um Android 10, puro, estável, e pra quem gosta, dá pra colocar a DPI lá na casa do carro, Oi? Então, vou explicar pra vocês uma coisa, vou falar de novo, e que fique bem claro isso aí, comprar celular hoje em dia não tá compensando, velho, não tá compensando, desbloqueio o bootloader do seu, cara, começa a trabalhar o seu aí, cara, às vezes você consegue, consegue colocar ele, às vezes você consegue tirar o leite de pedra, velho, ó, eu vou falar com você, eu tenho um amigo aqui, que reclama horrores do Redmi Note 7, eu falei o quê, cara, o Redmi Note 7 é um aparelho muito bom, cara, não é muito bom, o Redmi Note 7 é um aparelho muito bom, ele falou, não é possível, o meu, acaba a bateria rápido demais e tal, não sei o quê, ele tá na MIUI Global, no MIUI Global é um erro, cara, eu já falei isso aqui, eu não vou falar de novo, o meu tá aqui na MIUI China, maravilhosa, cara, eu tava até mandando uma mensagem pro blindado agora há pouco aqui, ó, eu tô achando ela maravilhosa, velho, tá muito boa, tá tão boa quanto a Cosmos, lógico, ela não tem personalização, né, o negócio com ela funciona no e-cru, né, é a MIUI na sua essência, e o quê que eu tenho a dizer, cara, é, a galera falar, é, eu vou comprar um celular, é, eu vou comprar, cara, principalmente importar, velho, não importa nada agora não, cara, porra, eu vi aí o cara reclamando no Facebook que comprou um Redmi Note 8 importado, comprou o Redmi Note 8 importado, toda esquina vende um Redmi Note 8 hoje, veja, aqui na cidade onde eu moro, tem Redmi Note 8 vendendo aqui na esquina de baixo da minha casa, novo, lacrado, na caixa, há 1.500 conto, beleza, ele comprou ele lá no exterior, por 889 reais, pagou 480 de taxa, demorou 72 dias pra chegar, velho, não faz isso comigo não, velho, não faz eu perder, achar o amor, né, né, ó, a ilusão de você pagar um pouco mais barato não compensa, deixa eu explicar pra vocês uma coisa, quando você compra importado, você tem o preço do aparelho, o frete, a taxa, e no caso aqui de Minas, o ICMS, se você fizer a somatória dessas quatro coisas, ah, Ciro, mas eu não vou ser taxado, cara, 99,9% de chance de você ser taxado, tá, eu não vou falar aqui que, ah, não, 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 beleza, como assim, não entendi, ah, mas lá o Redmi Note 7 custa só 180 dólares, Redmi Note 8 custa só 180 dólares, tá, beleza, vamos lá fazer uma conta aqui, o dólar hoje tá, tá, ah, o dólar hoje tá 5,30, tá, então vamos lá, é 180 vezes 5,30, 954 reais, é 954 reais, tá, aqui você vai colocar mais uns 60 pau de imposto, mais, se ele declarar 100 dólares, não sei como é que vai ser, você vai pagar mais ou menos uns 280 reais de taxa, se julgar pouco isso, 280 reais de taxa, mais 150 de CMS, você vai pagar 1.444 reais no Redmi Note 8, aqui na cidade, a versão de 4,64 dele, é vendido por em média 1.500 reais, são 56 reais de diferença, você vai lá, vai buscar, vai pegar, e alguns vendedores aqui de Parade Mines, estão dando um ano de garantia, bom, então meu amigo, não compensa você comprar agora, se você for comprar um smartphone agora, compra na sua cidade, procura na sua cidade, máximo, estourando o mercado livre, Amazon, não tá compensando importar, não tá compensando comprar agora, desempregado no Brasil, tá imenso cara, as empresas, tão tirando da goela, pra manter os poucos funcionários que tem, eu mesmo, tô desempregado velho, então, quando o cara vira e fala, ah, eu vou comprar um smartphone, cara, o seu tá muito ruim, não, eu tenho um Redmi Note 4X, e eu tô querendo trocar agora, cara, segura esse Redmi Note 4X seu aí um pouquinho, segura ele um pouco, segura a ansiedade um pouco, que como diz o meu amigo Valber Vaz, vai ficar salgada a pista, não compre smartphone agora não, eu tô vendo em muito canal falando, ah, que não compre o Xiaomi agora, não tô defendendo o Xiaomi, tá, já deixando aqui bem claro, não compre o Xiaomi agora, porque na Amazon tem promoção de S10 e S9, e... eu falo pra vocês o seguinte, não compra nenhum, não compra iPhone, não compra Samsung, não compra Motorola, não compra Xiaomi, não compra Uni Plus, não compra nada agora, cara, segura a onda, o trem tá feio, como a gente fala aqui em Minas aqui, o trem tá feio, tá, são as empresas tirando da goela, pra manter os poucos funcionários que tem, são, é uma crise econômica aí, que isso não tem precedente, que nós estamos, não sabendo nem onde vai chegar, tá, o dólar tá alto, tudo que é eletrônico tá caro, eu tô, você tem uma ideia, eu tô precisando urgentemente, trocar a placa mãe do meu PC, eu tive ali um problema, com dois capacitores estufados, no PCI-X16, que é onde fica a placa de vídeo, a placa de vídeo do meu computador, ela trabalha em X16, ela tá trabalhando em X1, porque eu troquei os capacitores, mas a trilha rompeu, a trilha do X16 rompeu, então, meu computador tá capengando, e é um computador que eu uso aqui pra editar os vídeos, que o meu notebook não consegue editar vídeo, ele é fraco, é um computador que eu uso pra editar vídeo, é um computador que eu uso pra postar os meus vídeos, é um computador que eu uso pra fazer as lives, e ele tá capengando, e eu tô segurando aqui o máximo que eu posso, pra comprar outra placa mãe, ou mesmo, tô procurando uma placa mãe, parecida com a minha, pra mim não ter que trocar processador, nem memória RAM, você tá entendendo, então é que, eu tô correndo risco de ficar sem PC a qualquer momento, mas tô segurando a onda, tá, pode parecer, o que eu vou falar aqui agora, pode parecer ser ridículo, mas a gente tá vendo aí, que as empresas não tão aguentando mais, tá, as empresas de smartphones estão lançando um celular atrás do outro, pra ver se vende alguma coisa, e o que eu digo pra vocês é o seguinte, não, dê seu dinheiro a eles, a não ser que você necessite bastante, certo, a não ser que você necessite bastante de comprar, porque o valor de revenda também caiu, tá, tem gente aí revendendo o Redmi Note 7 a 600 reais, e pra você comprar, você tá achando de mil, porque vende, ainda tem pra vender, você acha de mil, pra revender você acha pro 600, aí você pega um smartphone desse aqui, vende, pega o dinheiro inteiro, pra comprar um Redmi Note 8, que praticamente é o mesmo smartphone, tá, praticamente é a mesma coisa, porque os lançamentos são muito próximos um do outro, então não dá tempo da tecnologia evoluir o suficiente, pro smartphone vir diferente, vir com uma coisa igual, o S10 Plus da Samsung, top de linha da Samsung, tá com processador do ano passado, você tá entendendo a situação? as empresas estão lançando, porque elas não sabem como é que vai ser lá na frente, e você tá comprando sem querer saber o que vai ser lá na frente, tem que pensar no futuro, cara, é igual eu falei, eu sempre falo, a vida é como uma estrada, você tem que andar e ver o que tá acontecendo à frente do carro que tá na sua frente, porque o que vai acontecer lá na frente vai repercutir no carro que tá na sua frente, e vai repercutir diretamente em você, cara, então, a dica que eu dou agora é a seguinte, qual celular comprar? nenhum, nenhum, a não ser que você realmente precise urgentemente comprar um smartphone, certo? agora se for só pra trocar, só pra evoluir, de linha, velho, não vai nessa não, tá? espera isso tudo passar primeiro, espera as coisas melhorarem, não sai fazendo as coisas assim não, certo? grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, e tchau! tchau!